Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra um vídeo super especial, onde eu vou reagir a um vídeo meu antigo, lá do comecinho de 2019, onde eu conto 50 fatos sobre mim. Tô com o meu computador aqui, vou reassistir esse vídeo junto com vocês, depois aí de dois anos e meio praticamente, e vou falar o que que continua igual, o que que mudou completamente, enfim, eu acho que vai ser um vídeo bem gostoso de gravar e assistir, e eu espero muito que vocês gostem. Bom, então vamos lá, vamos lá ver essa Letícia super diferente, pouco tempo, né, relativamente dois anos e pouco se passaram, porém, mudei demais, e não só na aparência. Oi, 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 eu sou a Letícia Fagundes e eu estou aqui hoje para fazer um vídeo que vocês super me pediram lá no meu Instagram, no Lefagundes Blog, que é o 50 fatos sobre mim. No começo eu fiquei meio, será que eu faço? Eu não sabia se eu tinha, tipo, muita coisa interessante pra falar, mas depois eu realmente entendi que é uma oportunidade da gente se conhecer melhor, né, de vocês saberem melhor os meus gostos e tudo mais, e se vocês estão pedindo, eu faço o máximo pra realmente dar isso pra vocês, como que eu posso falar? Pra corresponder. Gente, a primeira mudança que eu vejo já é esse cabelo, né, claro, um cabelão enorme, bem mais escuro do que tá agora, não sei se vocês vão conseguir ver, porém, agora o meu cabelo tá totalmente natural, então ele tem, assim, uns reflexos mais claros, digamos assim, e essa pele bem branca, né, e na realidade eu acho que até tava bronzeada aí nessa época, porém, eu usava uma iluminação que era bem aqui de frente, era uma iluminação soma ring light grandona, e eu usava ela no branco, então a minha pele ficava parecendo um susto. Outra mudança também é a sobrancelha, porque nessa época eu fazia a sobrancelha, tipo, eu tirava ela, então a sobrancelha ficava bem fininha, e nessa época eu ainda acreditava que eu não tinha sobrancelha, sabe? Ah, que minha sobrancelha é muito fina, muito clara, então ela é pouquinho, não sei o quê, e hoje, tipo, eu praticamente não tiro, acho que eu tiro uma vez por ano a minha sobrancelha, e eu fiz microblending, sabe? Então, hoje eu sou super satisfeita com ela, mas naquela época eu tinha até vergonha, só pra vocês terem noção, eu tinha até vergonha de ficar sem maquiagem nas sobrancelhas, porque elas eram realmente muito clarinhas, muito ralinhas, e... enfim, eu não gostava, eu me sentia um fantasminha. Então é isso, vamos lá começar, eu fiz aqui o... nossa, olha isso, deu muita coisa, mais aqui, mas eu juro que eu vou tentar ser rapidinha. Então vamos lá, o primeiro fato é que eu tenho 18 anos, o segundo... 18 anos, gente, agora eu tenho 21. Em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil. Segundo fato, eu morava em Curitiba, no Paraná, no sul do Brasil, agora eu moro em Vinhedo, no interior de São Paulo. Terceiro, a minha cor favorita é rosa, quem me segue lá no meu Instagram já percebeu, né? Bom, eu ainda gosto muito de rosa, mas agora eu tô preferindo tons mais preto, branco, mas se fosse sair, né, do preto, branco, cinza, ainda seria rosa, vai, ok. Não mudei tanto assim. Quarto, a minha comida favorita é macarrão ou molho branco, eu sou apaixonada por tudo que envolve molho branco, mas macarrão... Gente, vocês perceberam que esse vídeo não tem edição, né? Não tem edição e é por isso que eu falo, gente, hoje eu vejo assim, tanta gente querendo começar na internet falando Ai, mas é que eu não tenho câmera, é que eu não tenho equipamento, é que eu não tenho como editar, porque... gente, eu comecei assim, ó. Aí, nesse vídeo, eu acho que eu já tava com... é, eu já tava assim com uma ring light, né, que eu falei, mas antes disso nem o ring light tinha, era com a luz natural mesmo, então vai do jeito que dá e pronto. E o quarto fato, sim, eu continuo gostando muito de macarrão ou molho branco, mas eu acho que agora eu evoluí meu paladar e descobri novas comidas, então eu gosto muito de sushi, que antes eu não gostava, eu odiava, mas hoje eu gosto, é uma das minhas comidas favoritas e madeiro, eu sou apaixonada por madeiro também. Cinco, o cinco fato, meus pais são separados, o sexto, eu moro com meu pai, até os 14 anos eu morava com a minha mãe, depois pra fazer o ensino médio e tal, eu fui fazer em um lugar mais perto da casa do meu pai e eu comecei a morar com ele até hoje. Ok, então, quinto fato, continua, né, meus pais são separados e o sexto fato, eu morava com meu pai, eu morei a maior parte da vida com minha mãe, depois fui morar com meu pai e agora não mais, agora eu moro com o Dan, com o meu amado. Agora a gente mora juntos, antes eu fui morar com ele em Minas Gerais, BH, e agora a gente se mudou juntinhos aqui pro interior, interior. É, a sétima, eu tenho o meu irmão mais novo, a gente é tipo extremo, meu celular baixou, a gente é tipo extremamente próximas. A gente é tipo extremamente próximas. É, sim, a gente ainda é muito próximas, sim, continua ainda bem. Oitavo, eu amo o inverno, tipo, eu sou apaixonada, de verdade. Nono, o meu filme favorito é O Diabo Veste Prado, eu sou completamente apaixonada e já é tipo meu favorito há anos. Décimo, a minha série favorita é Gilmore, Gilmore Girls. É, gente, sim, eu ainda amo Gilmore, eu acho que é uma série muito temporal, né, é uma série antiga já, foi gravada lá em noventa e poucos, dois mil. Porém, eu também gosto muito de Pretty Little Liars, gosto bastante, bastante. Agora saiu da Netflix, né, então eu parei de assistir, mas antes eu assistia, ainda mais pra treinar o inglês com legenda e áudio em inglês, vale muito a pena. Onze, o meu livro favorito é O Girl Boss. Mudou, mudou, mudou bastante. Hoje o meu livro favorito é o da Gisele Bündchen, Aprendizados, e o meu livro de romance favorito é Assim Que Acaba, da Colleen. Mudou bastante. Hoje eu acho que o Girl Boss não tá nem mais no meu top 10, assim, se eu fosse falar de livros. Ou até tá, vai, não, no top 5 não, mas no top 10 até pode tá, porque é um livro que me inspirou bastante, que me ajudou bastante a como eu me comportar, a como eu ser mais confiante, mais pra fora, digamos assim, então, ok. Top 10. Doze, eu quero muito um MacBook, é tipo, o meu sonho de consumo. Gente, eu queria muito um MacBook, era realmente o meu sonho de consumo, e hoje eu tenho esse daqui, que é tipo, super novo, chegou essa semana, acho que não faz nem uma semana ainda que esse daqui chegou, ele é bem novinho, bem fininho, bem maravilhosinho. E eu também tô com outro lá embaixo, que a gente provavelmente vai vender, então, um tempo depois que eu gravei esse vídeo, eu consegui comprar, o meu primeiro foi um usado, e esse daqui é o meu novo, meu novo showdown, meu novo baby. Ah, gente, uma coisa que eu não falei pra vocês é que eu estou, inclusive, com a mesma roupinha que eu gravei esse vídeo, há dois anos e pouco atrás. Esse vestidinho aqui, ó, eu tenho ele até hoje, muito gostosinho, e é isso, quis contar pra vocês. A hora que eu vi que eu tava com esse vestido no vídeo, eu falei, ah, não, eu vou lá no closet pegar, porque eu ainda tô com ele, ainda tenho ele. Três, eu amo a Victoria's Secret, desde os seis anos de idade, gente, seis aninhos, eu já era fissurada na Victoria's Secret. Quatorze, eu era fissurada em High School Musical e Rano Montano, vocês também? Vai interagindo comigo aí no vídeo, sabe, deixando ali nos comentários que fatos você já sabia, quais é uma novidade, quais você ficou meio tipo, que foi uma surpresa pra você, ou então quais você também é, sabe, se identifique e tal. Ah, gente, os meus jeitinhos, assim, né, muito, muito jeitinho de menino, assim, muito, quase você se identifique e tal. Mas já quero aproveitar, deixa, já vem aqui, já comenta, já curte esse vídeo, porque é super importante. Para mim, a produtora de conteúdo que vos fala. Quinze, eu já fui no show da Miley Cyrus, e se pudesse eu iria em todos os próximos, eu amo ela. Gente, já fui no show da Miley mesmo, foi um divisor de águas, assim, foi muito, muito gostoso, foi uma experiência incrível, mas hoje, se eu pudesse ir de novo, não, eu escolheria shows de outras pessoas, e eu também não gosto mais de algo que eu gostei naquela época, que é, assim, da muvuca, sabe, de estar lá no meio, assim, de estar lá. Na época que eu fui no show da Miley, eu até não fiquei bem no meio, assim, eu fiquei lá atrás, tipo, já mais afastada, então tinha lugar pra se mexer, pra dançar e tal, mas eu acho que, enfim, hoje eu iria num show, assim, mais se eu tivesse a oportunidade de pagar um local mais privado, sabe, mais privativo, porque aquela vez eu estava com o meu pai ainda na época, acho que eu tinha uns 10 anos, 11, 12, não sei. Mas ainda assim, eu lembro que era perigoso, né, você ficar num show lá daquele jeito, enfim. Dezesseis, a minha música favorita em português é Só Hoje, do Jota Quest, E dezessete, a minha em inglês é The Climb, ou The Climb, né? Tipo The Climb, né? Ainda mais ele sai, você é The Climb, isso. Mas se escreve The Climb. Dezoito, eu amo muito ler, desde pequenininha, eu sou apaixonada. Dezenove, eu não gosto muito de ir em festa e eu sou super quietinha. Gente, continua, não gosto de ir em festa, não gosto de, sabe, interagir, não gosto de ficar... Ah, eu sou uma pessoa bem reservada, eu sou bem pra dentro, eu sou bem na minha, e ainda bem, ainda bem que eu encontrei um homem que é assim, porque, gente, eu com certeza não daria certo com um cara que, sabe, ama reuniões, ama estar com todo mundo, ama festa, ama interações sociais. O meu programa favorito é Pizza, Netflix e cobertor, sabe? Tipo, se você me perguntasse, Lê, é você que decide a noite de hoje, eu com certeza escolheria isso. A Cindy tava ali fazendo barulho porque ela queria brincar, mas sim, continua. Agora eu só trocaria... Não, deixa com pizza mesmo. Então, Pizza, Netflix e cobertor, ou então um sushi com vinho, ou então um madeiro, hum... E agora inclui o Dan, né, nessa lista. 20. Eu sempre quis ter uma mochila e um estojo da Kipling, e agora eu tenho, e eu fico muito feliz por isso. É, gente, depois disso eu, inclusive, tive outro estojo, e ainda dei um estojo pra uma amiga, e é, viu, o sonho se realiza, né? Tô com a mochila, inclusive, ali no closet, e o estojo tá lá no sul. Ficou lá na minha casa antiga, que eu tenho que pegar, inclusive. 22. Eu já tive cabelo loiro, ruivo e preto. Gente, vocês têm noção disso? Sim, eu já fui bem loirinha, assim, aquelas praticamente platinadas, sabe? Eu já fui ruiva, fui por muito pouco tempo, assim, uma, duas semanas, e eu já tive o cabelo preto azulado. Eu amava, assim, quanto mais preto, melhor. É, e hoje ele tá, tipo, super 100% natural. Ele até parece, nessa câmera tá parecendo mais escuro do que é, mas depois eu deixo um videozinho pra vocês, mostrando ele mais na luz natural do sol, uma luz mais quente pra vocês verem. 23. Minha roupa preferida é o moletom rosa da Gap, que ele é, tipo, maiorzinho, assim, tão quentinho. Eu adoro, sério. 24. Ainda gosto muito dele, só que ele pegou uma mancha bem aqui, assim, sabe? Que fica bem aparente, e nada no mundo tira essa mancha, já tentei de tudo, então eu uso bem menos. Mas eu ainda tenho ele, ainda é algo que me lembra muito, assim, a minha antiga eu, digamos assim. Eu acho que eu tenho esse moletom desde 2015, então já vão fazer 6 anos. E agora eu tenho outras roupas preferidas, mas ele ainda me traz boas lembranças, sabe? Aquela roupa, assim, confortável, que tem história, então. 24. Eu sou apaixonada por café. Continua, gente. Eu amo, 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 amo café. 25. Eu faço aniversário dia 8 de maio. Tá chegando. Não, não tá, mas tá quase. Nesse caso aqui já passou. 26. O meu signo é touro. E o 27 é que eu não entendo nada sobre signos, mas às vezes eu acho interessante, assim, ouvir... Gente, nessa época eu realmente não entendia nada de signos, e hoje eu entendo até que bem. O Dan entende um pouco. Acho que, ó, isso daí é algo que a maioria das pessoas não sabe sobre ele, mas sim, ele entende um pouco sobre signos, e aí acaba que eu também, né, comecei a entender ao longo do tempo. A gente conversa sobre isso às vezes. E antes eu não via muito sentido, eu achava mais que era estereótipo, eu achava mais que era algo... Assim, eu enxergava um pouquinho o lado negativo dos signos, porque eu via muita gente se justificando pela forma que era por causa do signo. Então, por exemplo... Ah, eu sou taurina, eu sou muito preguiçosa, e eu não consigo vencer isso. Ah, nenhuma taurina consegue fazer dieta. Ah, nenhuma... Sabe essas coisas, assim, tipo, o touro, né, que é o meu signo, vou falar do meu pra não ofender ninguém aí, mas tem muito esse estereótipo, assim, de ser muito comilão, de ser muito preguiçoso, e assim, gente, eu... Claro, eu tenho preguiça, sim, mas eu venço a preguiça, entendeu? Porque é aquilo, o signo inclina, mas não determina, então eu venço a preguiça e faço o que tem que ser feito. Comilona, sim, gente, eu como, eu amo comer, comida é uma paixão da minha vida, mas eu não deixo isso me controlar, entende? Então, quando eu quero fechar a boca, eu fecho a boca, porque eu sei que eu posso ter uma inclinação pra certas coisas, mas aquilo não vai ditar a minha vida. Então, eu tinha muito essa visão meio negativa, assim, sabe? E hoje em dia passou um pouco, porque eu entendi que não é sobre os signos em si, sobre a astrologia em si, mas sim sobre as pessoas. 28. Eu sou apaixonada por papelaria desde pequena. Eu acho que vocês nem perceberam, né? Gente, eu ainda gosto bastante de papelaria, mas se eu falar pra vocês que eu doei a maior parte das coisas, gente, aí, ó, desse fundo que tá aí, a única coisa que eu ainda tenho é aqueles vasinhos ali de flor que tão lá no meu antigo quarto, essa lumináriazinha escrito no Lefebund Blog também tá lá no antigo quarto, e essa caneca tá... Ai, eu fiquei olhando pra cá, mas não, tá lá na cozinha, só. O resto, tudo, está ou com a minha irmã, ou eu realmente doei pra escolinha, sabe? Que, enfim, que iam fazer melhor uso dessas coisas. Então, sim, já fui muito viciada nessas coisas, passei anos da minha vida querendo, depois conquistei tudo e mais um pouco que eu queria, tanto com parcerias no Instagram, quanto comprando mesmo. E hoje em dia eu gosto, mas, sabe, não faz mais tanto sentido. Tipo, aqui vocês até conseguem ver, eu acho que eu tenho, assim, uns 3, 4 cadernos, onde eu coloco os assuntos principais que eu estudo, eu tenho um caderno inteligente que tá por aqui em algum lugar, acho que tá aqui, e tem um planner e uns caderninhos menores, assim, que eu faço ou de diário ou de gratidão, eu até já mostrei pra vocês, tem um vídeo aqui no canal, acho que é do 2021 com o Leão, onde eu mostro o que eu tenho. Mas, enfim, é basicamente isso, eu ainda gosto, mas eu não sou nem um pouco mais acumuladora, sabe, de querer ter um monte de coisa, inclusive essa mesa aí no fundo, se eu tivesse entrando nesse quarto agora, ela estaria me dando agonia, porque hoje em dia eu prefiro essas mesas lisas, tipo a minha aqui, que não tem praticamente nada, porque eu me sinto melhor assim, eu consigo focar mais, assim, num ambiente mais clean, sabe? Tanto é que aqui, tipo, olhando daqui, só tem as luzes, tem a minha mesa que tá bem limpa e tem o meu papel de parede e nada mais, porque é isso que eu gosto. 29. A minha BFF, minha melhor amiga, mora nos Estados Unidos e a gente conversa, tipo, todos os dias por telefone. É, sim, ainda continua. A Julie e a Nath, que hoje em dia trabalha comigo. A gente já falava várias vezes, tipo, nesses longos anos de amizade que a gente teve, que a gente é amiga desde que eu me entendo por gente, sobre trabalhar juntas, agora ela trabalha comigo, é muito gostoso. E a Jill continua nos Estados Unidos e a gente continua se falando sempre. 30. Eu sempre sonhei em ser blogueira. Um jeitinho que eu falo, eu sempre sonhei em ser blogueira. E é verdade, eu já tinha blog muito antes, assim, com uns 12 anos eu já tinha blog, sim, eu já tinha um sitezinho meu lá, onde eu postava sempre. Eu não tinha nem computador, mas tinha blog, porque o meu pai tinha um computador que ele usava pra trabalhar e aos finais de semana, quando eu ficava com ele, eu aproveitava pra ir lá fazer meus posts e tudo. 31. A necessidade de ajudar. Eu sempre quero, tipo, saber como eu posso ser útil e eu gosto muito de me sentir, realmente, que eu tô fazendo a diferença, sabe? 32. Eu amo caputino com todas as forças. Gente, eu amo ainda, só que eu confesso que em Minas, pra onde eu fui, né, onde a gente morou no último ano e a gente se mudou recentemente aqui pro interior de São Paulo, mas lá em Minas eu nunca achei um caputino gostoso, assim, de verdade, sabe? E lá em Curitiba eu consegui achar mais porque eu já sabia os locais onde tinha os meus caputinos favoritos, então acabou que no último ano, um ano e pouco, eu dei uma desencanada de caputino porque é difícil achar um gostoso mesmo, mas aqui em Vinhedo, se Deus quiser, eu vou descobrir vários outros caputinos maravilhosos. E também tem os que eu faço em casa, né, que são muito bons também. 33. Eu já fui zoada por mexer com internet, sabe? Tipo, tirando o sarro, ai, olha lá, não sei o que, quando eu era menor e, tipo, eu não dava a mínima. É, 34. Eu já tive blog quando eu era mais nova e essa era a minha paixão e era por isso que eu era zoada, né? É, 35. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Sim, gente, eu comecei a trabalhar com 14, eu fui pra entrevista do Boticário, tipo, tinha acabado de fazer 14, eu tava na semana que eu ia fazer 14, algo assim, aí eu fui contratada aos 14 aninhos pra trabalhar no Boticário, como jovem aprendiz. Logo depois de fazer 14, que era a idade mínima pra participar do jovem aprendiz, e o 36 é que eu trabalhava como jovem aprendiz no Boticário. 37. Eu já fiz balé, sapateado e hip hop. 38. Fiz ensino médio... E depois disso, eu também fiz jazz, fiz zumba e fiz aquelas, como que fala? Dança latina, que é tipo zumba, né? Eu quase não vi a diferença. 38. Fiz ensino médio técnico de administração, lá na PUC. Nossa, gente, se eu falar essa quantidade de coisas que eu me arrependo em relação aos meus estudos pra vocês, se vocês quiserem um vídeo sobre isso, olha, meu Deus, se eu tivesse filhos, eu iria poupar ele de passar pelas coisas que eu passei, porque, olha, foi uma decepção na PUC, depois foi uma decepção na Federal, depois, ah... Foi cada decisão errada, assim, que eu tomei, mas, né, já foi e, pelo menos, me ensinou, assim, essas coisas, essas experiências moldaram muito de quem eu sou, então, tá. 39. Eu já fiquei de recuperação. 40. Eu amo pizza de frango com catupiry e pizza de dois amores. Gente, faz muito tempo que eu não como pizza de dois amores, hein, pra quem não sabe chocolate branco com preto, faz muito tempo, mas frango com catupiry continuo amando, é minha favorita ainda, e agora eu amo calabresa também. 41. Eu amo Pretty Little Liars, Gossip Girl e Grey's Anatomy. 42. Eu sou apaixonada por canecas criativas, tipo essas daqui, sabe, que eu guardo. Ai, eu amo, gente, minha nenenzinha preferida aqui, ó, da Bela e a Fera. Assim, com frases divertidas, tá. Gente, uma coisa curiosa de contar, gostosinha de contar, é que o Dan via os meus vídeos, eu via os dele, né, óbvio, quando a gente tava conversando, e a primeira vez que eu cheguei em BH, gente, quando eu cheguei lá, que era onde ele morava, ele tinha comprado canecas de casal pra gente, justamente porque ele sabia que eu amava canecas, elas são lindas, eu guardo elas com o meu xodô até hoje, a gente usa todos os dias, mas eu já uso, sabe, com aquele medinho de quebrar, inclusive eu acho que eu vou comprar mais canecas aqui pra casa e colocar as canecas de casal aqui como decoração, porque elas são muito importantes pra mim, de verdade. 43. Eu sempre sonhei em ter uma coleção de canetas. E agora eu finalmente tenho... Sim, gente, eu sonhava com isso, eu tive, e hoje em dia não, eu tenho... Cadê? Tem aqui, ó, poucas canetas, deve ter uns 5, 6 marca-textos, e umas 5, 6 canetas pretas, porque o Dan também usa, então é isso. 44. Eu amo ganhar flores, principalmente as que duram. De 18 anos eu ganhei um de uma amiga e outro da minha avó, e tipo, eu tenho elas até hoje, elas ficam na sala lá embaixo, são orquídeas. Nossa, eu sou apaixonada. Sim, gente, isso continua. Eu amo ganhar orquídeas, as minhas flores favoritas. Essas duas flores que eu falei que eu ganhei de 18 anos ainda estão lá, inclusive eu vou deixar um vídeo aqui que meu pai me mandou um vídeo, uma foto que ele me mandou. Esses tempos, acho que foi semana passada, delas florescendo, que estão lindas. E aqui em casa agora eu também tenho, a gente tem duas que o Dan me deu, duas que estão floridas e lindas, e tem mais duas que não estão mais na época, mas que também são maravilhosas. Por sempre olhar elas ali, eu lembro da pessoa, adoro. É, eu tenho muito isso, assim, de quando a pessoa me dá algo, eu, sabe, eu fico apegada, assim, no sentido de sempre que eu olho, eu lembro que a pessoa me deu e eu me sinto amada. Então sempre que eu olho para as minhas orquídeas, eu lembro que o Dan me deu e eu me sinto, sabe? É, 45. Eu não sou muito fã de chocolate, gente, dá pra acreditar? Tipo, não gosto, assim. Não que eu vá recusar sempre, às vezes eu como, às vezes eu até compro, mas não é uma coisa que pra mim faça muita diferença, sabe? Tipo, se tiver outro doce, eu sempre vou preferir, assim. Na realidade, se tiver salgado, eu sempre vou preferir o salgado, mas tem uma hora ou outra que, algumas vezes, assim, no mês, principalmente na TPM, me dá aquele negócio, assim, ai, meu Deus, eu preciso de chocolate, sabe? Eu preciso de alguma coisa doce. Mas, assim, normalmente só em uma semana por mês mesmo. 46. Um dos meus sonhos é ter aquelas camas, tipo, super fofas, assim, aqueles edredons, sabe? Sim, gente, realizei esse sonho. Eu e o Dan temos uma cama king size, eu acho, não sei qual que é, mas aquela maior zona enorme, e a gente tem um edredom branco gostoso, que era meu sonho, ter a cama fofa, mas também que fosse tudo branquinho, sabe? Então, ai, eu... Breve eu terei, quero terminar 2019 já tendo aquela cama, assim, super fofa, com um edredom grosso, assim, ai, sou apaixonada. 47. Minhas maiores inspirações nesse ambiente, tipo, mais de... Opa, desculpa. Mais de internet e tal, é a Camila Coelho, que é uma super blogueira, e a Gisele Bündchen, eu gosto muito dela, eu amo ver as entrevistas, os vídeos que ela faz e tal, adoro. Sim, gente, continua a mesma coisa, eu adoro a Camila Coelho, e eu amo a Gisele Bündchen também, eu acho que nessa época, eu nem sei se a Gisele Bündchen já tinha lançado o livro dela, acho que talvez tivesse lançado, mas eu, com certeza, não tinha lido, porque eu falei que o meu favorito era a Girlboss, e desde que eu li o livro dela, o meu favorito é ele, então... Continua a mesma coisa. 48. Eu tenho uma cachorrinha da raça Lulu da Pomerana, que vocês já viram, e o 49 é que ela se chama Cinderela, que eu acho que eu também já falei nesse vídeo. Ela tá aqui me olhando, assim, quando nós vamos brincar? Sim, a Cindy tá aqui com a gente, agora ela é mini do Dan, e ela tá lá embaixo agora, tá lá na caminha dela, pelo menos a última vez que eu ouvi antes de eu subir aqui gravar, e a gente chama ela mais de Cindy, então Cindy, Cindy, só que, quando estamos bravos, é Cinderela! E o 50, o último fato, é que eu sou muito grata por você ter assistido esse vídeo. Gente, sério, muito, muito, muito obrigado por vocês assistirem até aqui, muito obrigado pelo interesse de vocês em quererem saber um pouquinho mais sobre mim, eu gosto muito disso, sério, eu me sinto cada vez mais encantada, assim, por tudo que vocês me falam e pelos comentários, e graças a Deus os comentários, as mensagens diretas, o feedback de vocês tá crescendo cada vez mais, às vezes eu não consigo responder tudo, e eu fico, tipo, super chateadinha por isso, mas saibam que sempre que eu consigo, eu tô esperando alguma coisa, quando eu acabo de acordar, se eu tenho um tempinho antes de dormir, se, sei lá. É, gente, aqui eu vou só continuar falando que eu amo muito vocês, que eu agradeço muito vocês, que vocês ajudam a mudar minha vida sempre, que eu sou muito grata por cada like, cada comentário, cada mensagem, é isso, eu acho que cada vez mais, ao longo dos anos, eu tenho aprendido a lidar melhor com a internet, minha relação com a internet tá amadurecendo cada vez mais, mas uma coisa que nunca muda é realmente a gratidão que eu sinto por vocês, então, muito obrigada por você estar aqui, por você ter assistido esse vídeo até o final, quero muito contar com a sua curtida, com o seu comentário aqui nesse vídeo, então, deixa aqui embaixo o que você achou, e é isso, se tem algum outro vídeo que vocês querem que eu grave assim, reagindo também, me fala que a gente vai gravar e a gente vai fazer isso acontecer aqui no canal, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, tchau!